Aproveitamento em vitórias, só no Bolonha, na sua carreira inteira, que ele tem um recorde melhor do que o do Milan. O Sansone, vai no mano-a-mano contra o Zapata, o camisa 10, o chute! Zapata desviou no meio do caminho. Bate, recebe de volta, vai na individual, no meio das pernas do Kessier, abate! Bom, Suzo quem recebe. Bola no meio, tá solto, tia lá no glúten, a chance do chute, defendeu o goleiro! Tava aberto, e o Tchalaroglumeto vai na individual, o espanhol, puxou pra esquerda, levantamento dentro da área! O Zapata subiu bonito, tava junto com ele a marcação do Danilo, e é escanteio pro Milan. Ó, escanteio já batido de novo, Suzo, levantamento, passou atrás do goleiro! E o Moussakio não conseguiu fazer! Errou completamente agora o Skorupski. Seria aqui com o Suzo e o Kessier. Consegue levar na velocidade, tá na cara do gol, Donnarumma! O Orsolini dominou e matou o Rodrigues. Saiu de San Siro, estádio Giuseppe Meazza. Bola na esquerda com o Palacios, tá dentro da grande área com liberdade, Donnarumma de novo! Saiu Dykes, é liso, hein, o holandês. Bola no meio, pro Svanberg, o chute! Vou olhar a estatística, Bruno, pra não falar bobagem, mas eu acho, acho, que o Bolon... 4, olha agora o Palácio, com velocidade dentro da grande área pra fazer! Palácio, levantamento dentro da grande área, o cruzamento foi por baixo, vai sobrar! Chute do Sanzoni, de novo! Falta no Paquetá, o árbitro dá vantagem, chega no Rodrigues. Tenta enfiada no meio. Desviado ali pelo... Toque mais atrás, pro Mauri. Coloca pro Suzo, faz a jogada individual! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! É de su... ...da área subiu o Danilo. PC tenta fazer o domínio, ela ainda tá viva. Ó o Mauri, pro Piontech! Boa defesa. A camisa da nova camisa do Milan, a camisa da próxima temporada. Paquetá. Lado esquerdo de ataque do Milan. Vamos contar a partir de agora em seu segundo tempo, aqui no Dazom Brasil. Seja muito bem-vindo, eu sou Conrado Jullieto. Amarela do Paquetop, no meio pro Tchalanoglu, o chute! Onde saiu a jogada agora, Bruno? É, a gente consegue, mais uma vez, né? Corresponde pra mim, olha isso aí. Saiu pelo meio, saiu pelo meio, né? Destro. Boa jogada agora do lateral direito, o Calabrese. No Paquetá. Pro Kessier, dentro da grande era. Foi falta no Paquetá. Foi falta no Paquetá. O Ábito observou a vantagem, mas aí que vantagem é essa? Milan perdeu a... Exmitir, Paissandu e Tom Benz, exclusividade à Série C do Campeonato Brasileiro. Tabela, Borini, Paquetá. Falta. Podia escolher. Cruzamento, afasta a Lianco. Voltou pro Paquetá com o pé direito. Defende o goleiro, o rebote do Borini. Goool! Goool! Atrás. Enfiada de bola dentro, tem condição destro! Gol! Goool! Goool! Só a bola. Esse é o maior índice de erros nesses tipos de lance. E Paquetá sofreu a falta e foi dala no Punga. Aí tomou o amarelo e brigou com o juiz.